Há uma fonte verdadeira Fonte de felicidade Que não conhece impedimentos E nunca se abala Esta fonte te dá vida Restaura todo o seu viver Faz morrer todo o seu ego Basta apenas se render Esta fonte é Jesus Esta fonte é o Calvário E pra nela mergulhar Basta só pra Ele olhar Fale sobre Ele Fale com Ele Jesus não está longe de você E está no seu coração Manifeste a sua fé Manifeste a sua fé Que ao levantar Jesus seja o seu assunto E ao repousar Seja Ele o último falar Fale sobre Ele Fale com Ele Jesus não está longe Ele está no seu coração Manifeste a sua fé Deus está aqui Para te curar E te dar vitória O altar que Ele agrada É a sua vida Essa fonte é Jesus Essa fonte é Jesus Amém 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 Amém